Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma segurada e hoje vai tratar exclusivamente de direito previdenciário. E eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui respondendo às perguntas. Lembrando que aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as perguntas serão respondidas como vocês querem, como vocês não querem, as coisas serão respondidas e atendidas aqui pelo convidado que estiver no programa. Vocês não precisam perguntar exatamente sobre direito previdenciário, mas podem perguntar sobre qualquer outra coisa dos programas que nós apresentamos aqui na TVE. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então vocês podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui, os questionamentos chegarão aqui e quem estiver aqui comigo vai respondê-las. Está bom? São muitas as perguntas. Eu prometi dizer quem é que vai estar aqui comigo e eu vou tratar hoje de direito previdenciário com essa pessoa que, com esse advogado que praticamente está comigo desde o começo do programa. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor. Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores. Estou aqui há bastante tempo, é verdade, mas cada vez que me chamam para estar aqui na TVE, venho com uma alegria imensa porque gosto muito do programa, entendo que nós prestamos aqui informações relevantes para o senhor que está em casa. Enfim, o nosso programa, e chamo de nosso porque entendo que também faço parte dele. O nosso programa é um programa de utilidade pública e, por isso, fico muito feliz toda vez que posso estar aqui. Que bom. Doutor Luiz Gustavo disse aquilo que eu não soube dizer. Disse exatamente aquilo que ele sente toda vez que está aqui no programa. Está bem? Vou fazer as perguntas para o doutor Luiz Gustavo, entende? Já coloquei até os óculos para que não haja nenhum percalço aqui. A primeira pergunta é do Raul, ele mora na cidade de Canoas. Um homem, pela ocasião da mudança da procedência, tinha 19 anos e seis meses de trabalho, categoria especial. Quantos anos precisará trabalhar a mais para se aposentar? E como será o cálculo da mesma? Raul, a tua pergunta é muito interessante. Por quê? Tu referes que, na mudança da lei, ou seja, quando veio a reforma da Previdência, tu estavas com 19 anos de atividade especial. Se nada tivesse mudado, aos 25 anos de atividade, tu poderias ter direito à aposentadoria especial. Vem a reforma e atinge drasticamente a aposentadoria especial e passe a estabelecer o seguinte. Não basta mais o segurado ter 25 anos de atividade especial. Agora é necessário 25 anos de atividade especial, porém, a soma da idade do tempo especial, que tem que ser no mínimo 25 anos, e do tempo comum, tem que fazer com que o segurado chegue a 86 pontos. Isso como regra geral. Portanto, meu amigo, além de atingir os 25 anos de atividade especial, precisarás atingir 86 pontos. Nessa soma, tem que levar em conta a tua idade, teu tempo de contribuição especial, que no mínimo deve ser de 25, e mais o teu tempo comum. Então, faça as tuas contas aí. Eu não faço aqui porque não tenho todos os dados necessários, mas faz as contas aí, e aí chegarás à verificação do momento em que poderás te aposentar. Valor da tua aposentadoria dependerá do tempo de contribuição. Pode chegar a 100% da média, mas aí vai depender do tempo de contribuição que terás no momento da aposentadoria. A pergunta agora é da dona Andréia, ela mora na cidade de Gravataí. Sou PCD e trabalho desde os 16 anos. Agora entrei com um processo de aposentadoria especial por incapacidade, mas ainda trabalho com carteira de trabalho assinada. Posso ser demitida, mesmo que esteja em processo de aposentadoria? Nessa nova data da Previdência, como fica a aposentadoria para o PCD? Poxa, Andréia, essa tua pergunta, ela exigiria, no mínimo, no mínimo, um programa inteiro para a gente falar exclusivamente dessa modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência. Muitas pessoas, inclusive, sequer sabem que existe uma aposentadoria diferenciada para as pessoas que têm deficiência. Mas vamos tentar responder da forma mais objetiva possível essa tua pergunta. Primeiro, estabilidade pré-aposentadoria. Não há lei estabelecendo que a pessoa que está em vias de se aposentar tem estabilidade de emprego. É necessário verificar a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho. São nesses acordos coletivos de trabalho que se estabelece que o trabalhador que está em vias de se aposentar tem estabilidade, que a gente chama de estabilidade pré-aposentadoria. Então, entre em contato com o teu sindicato, ainda que tu não sejas sindicalizada, não importa. Verifique o sindicato ao qual tu está vinculada, a tua categoria, e verifique lá se há estabilidade pré-aposentadoria. Havendo, a tua empresa deverá observar também em relação à tua situação. Sugiro que, se estiveres dentro dessa estabilidade, comunique à empresa por escrito que encaminhaste o pedido de aposentadoria e que tem, portanto, essa estabilidade até que seja analisado o processo de aposentadoria. Segunda questão, com relação especificamente à aposentadoria da pessoa com deficiência. A reforma da Previdência não alterou os requisitos para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Quem implementar as condições, e eu chamo a atenção para o fato de que existem situações em que mulheres podem se aposentar, mulheres com deficiência, podem se aposentar com 20 anos de trabalho, homem com 25, depende muito do caso concreto. Mas eu deixo aqui essa informação para que o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, saibam, nós temos uma aposentadoria diferenciada para a pessoa com deficiência. É necessária a realização de perícia, com médico perito, com assistente social, mas é possível, guardem esta informação. Se conhecerem alguém que tem alguma deficiência, falem. Essa aposentadoria, ela não é muito divulgada. E esta aposentadoria da pessoa com deficiência, além dela permitir uma aposentadoria de forma antecipada, ela também permite que o cidadão se aposente com 100% da média contributiva. Por isso, ela é uma aposentadoria muito, mas muito interessante mesmo. A pergunta agora é do Marcelo, que mora na cidade de Viamão. Estou aposentado desde 2013, só que estou com aposentadoria não definitiva, mas tenho todos os laudos indicando que tem evolução para ficar deficiente de uma perna para o resto da vida, dependo de remédios para a dor crônica. E gostaria de saber se tem como dar aposentadoria definitiva. Estou com 51 anos, diz o Marcelo. Pessoal, para tudo agora. Se o senhor estiver tomando um chimarrão, um cafezinho, para e prestem muita atenção no que nós vamos tratar agora. Aqui está um dos pontos mais cruéis da reforma da Previdência. E eu vou explicar. Até a reforma da Previdência, qualquer aposentadoria por invalidez, ou seja, uma aposentadoria definitiva, vamos chamar assim, ela equivalia a 100% da média contributiva. E o auxílio-doença, aquele benefício que é temporário como regra, ele equivalia a 91% da média contributiva. Vem a reforma da Previdência, meu amigo, e diz o seguinte, aposentadoria, que agora a lei chama de aposentadoria por incapacidade permanente, não será mais de 100%. Isso significa que o trabalhador, olhem o que eu vou falar e já peço desculpas antecipadas por usar essa expressão, mas hoje o trabalhador incapaz permanentemente para o trabalho, ele é mais barato para o INSS do que aquele trabalhador que recebe auxílio-doença. Então, para o INSS virou um baita negócio aposentar por invalidez o trabalhador, porque ele é mais barato, porque a aposentadoria por invalidez não é mais integral. A aposentadoria por invalidez agora depende do tempo de contribuição do trabalhador. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso? Para dizer para o nosso ouvinte que nos mandou a pergunta, para o nosso telespectador melhor que nos mandou a pergunta, tome cuidado antes de optar por pedir uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, que muitos chamam de aposentadoria definitiva. Por quê? O valor da aposentadoria por invalidez pode ser inferior ao valor do auxílio-doença. Acreditem se quiserem, está na lei. Então, antes de postular a troca de um auxílio-doença por uma aposentadoria por incapacidade permanente, faça cálculo, procure alguém que lhe acessore para saber se, em sendo atendido, o senhor não terá uma redução no valor do benefício. Esse é o principal cuidado que se deve ter hoje. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu vou fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve mesmo, é bem curtinho, é só o tempo de o senhor tomar um gole d'água, a gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando aqui de direito previdenciário. Estou conversando com muito prazer com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está respondendo os questionamentos que vocês fizeram. Doutor Luiz Gustavo, temos aqui uma pergunta da dona Sandra, que mora na cidade de Viamão, mas como é uma pergunta muito longa, eu já enviei para o doutor Luiz Gustavo e ele vai responder agora o questionamento da dona Sandra lá de Viamão. Dona Sandra, estou com o seu questionamento aqui na minha mão e eu vou lhe responder sim com maior satisfação. Durante o curso do processo em que o seu esposo tentava a concessão de uma aposentadoria, ele vem a falecer. aí, a senhora postula pensão por morte e passa a receber pensão por morte. Não sei se a senhora recebe hoje a pensão por morte sozinha ou se a senhora divide a pensão por morte com os seus filhos. Mas aí vem o questionamento, e quando terminar o processo judicial, se meu marido estivesse vivo, ele receberia todos os atrasados do processo. E agora que ele faleceu, eu vou poder receber? Em caso afirmativo, quem vai receber? Como será feito esse recebimento? Primeira resposta, sim. Se o processo estava em andamento, terminou agora após o óbito, o pensionista terá direito de receber os atrasados. E aí eu já entro na segunda resposta. A senhora diz que o valor teria sido dividido entre a senhora e os filhos. Bem, em se tratando de benefício previdenciário, quem tem direito de receber os atrasados é quem tem o direito de receber a pensão. Portanto, se o direito à pensão é exclusivamente do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira, é ele, de maneira individual, sozinho, que vai receber o valor todo dos atrasados. Agora, se mais pessoas estiverem habilitadas a receber a pensão, todas elas vão receber de maneira igual. Quanto ao valor, a senhora refere na pergunta que foi dividida em três pessoas e que o valor ficou meio baixo, enfim. Essa resposta eu não consigo lidar porque eu não conheço o processo. Eu não sei exatamente qual é o valor. Provavelmente, o colega advogado que estava cuidando desse processo tem todas as informações. E lhe digo mais, todos os advogados, não só ele, ele, eu e todos os advogados que trabalham com processos judiciais, que ao final importam em pagamento de valores para os clientes que os contrataram, tem o dever de prestar as contas do processo. Então, qualquer advogado, ele tem sim, ao final do processo, que chamar o seu cliente, mostrar quanto foi pago ao cliente, quanto foi recebido, quanto foi pago ao cliente, quanto foi descontado a título de honorários, porque ele tem que receber pelo serviço prestado. Mas se a senhora tiver qualquer dúvida com relação aos valores, procure o colega. Ele tem o dever de lhe prestar as contas. E mesmo que dever não houvesse, com toda certeza ele lhe prestaria as contas. Porque isto faz parte da advocacia, isto faz parte do nosso trabalho. Então, procure o advogado que certamente ele vai poder lhe esclarecer a respeito de todos os valores que foram pagos. Como eu disse, é um dever do advogado. Falando em advogados e falando em advogado previdenciário, eu tenho certeza absoluta que eu tenho aqui comigo, trabalhando no programa, os melhores advogados que tratam de previdência aqui no programa. Eu tenho o doutor Kidrick, tenho o doutor Luiz Gustavo, tenho a doutora Rogéria, todos eles, tem a Luciana também, que vem aqui de vez em quando, no lugar do Kidrick. Todos eles tratam maravilhosamente da questão. E eu tenho os melhores amigos no programa. É por isso que nosso apresentador está referindo isso. Bom, não é por nada disso, não. É porque realmente a edição. O senhor Edio diz assim o seguinte, Tenho 30 anos de contribuição e vou completar 65 anos em dezembro desse ano. Posso me aposentar em dezembro mesmo? Trabalhei em uma empresa em média 5 anos. Tenho a carteira assinada. No levantamento do INSS, não aparecem as contribuições do período. O que deve ser feito para incluir na minha aposentadoria esse tempo, doutor Luiz Gustavo? Primeiro eu quero cumprimentar o seu Edio pela preocupação com o processo de aposentadoria. Porque vejam, vejam, o seu Edio ainda não tem as condições para se aposentar, mas qual foi a medida que ele adotou antes disso, já começou a verificar os seus períodos de trabalho junto ao INSS. E isso é muito importante. Porque se o cidadão tiver o cuidado de analisar todo o período de trabalho antes de encaminhar a aposentadoria, ele conseguirá encaminhar um processo mais adequado, mais bonitinho, mais bem preenchido, com todos os documentos necessários e evitará, sim, uma demora maior na solução, um indeferimento. Então, seu Edio, muito boa a sua atitude. Quanto à sua pergunta, se o vínculo de emprego está anotado na carteira, independente de ter havido contribuições ou não, esse é um problema que deve ser resolvido entre o empregador e o INSS. O segurado não deve ser prejudicado pela ausência de contribuições previdenciárias. Então, se o senhor tiver a possibilidade, procure a empresa. Pegue lá os contra-cheques da época, a sua ficha de empregado, enfim. Agora, se a empresa não existe mais, ou se o senhor não tem acesso a essa empresa, não se preocupe. Estando o vínculo anotado na sua CTPS, será a obrigação do INSS computar integralmente esse período. Pois, como eu disse, a ausência de contribuições, que reputa-se numa obrigação do empregador, não pode, por óbvio, prejudicar o trabalhador. A dona Rosane pergunta o seguinte aqui, doutor Luiz Gustavo. Nosso pai era funcionário público federal e foi dito que as filhas solteiras teriam direito à pensão. É verdade isso? Se for, qual a condição para esta situação? Não é verdadeira tal afirmação. E se tratando de pensão militar, é uma questão um pouco diferente, mas não é o caso. Se ele era servidor público, presume-se aqui servidor público civil. Portanto, não há que se falar em direito das filhas solteiras receber essa pensão. Principalmente por ser ele servidor público federal. Havia uma questão aqui no estado do Rio Grande do Sul, enfim, algumas filhas solteiras de servidores públicos estaduais ainda recebem o benefício, mas essa não é mais uma realidade. E em se tratando de servidor público federal, também não existe essa possibilidade. Vou lhe fazer aqui a pergunta do José, que mora na Barra do Ribeiro. Fiz pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Errei ao afirmar que não tinha tempo rural, quando, na verdade, deveria colocar a opção sim. Tentei voltar e fazer a alteração, mas o sistema não permite. Como posso atualizar isso agora? Os documentos que comprovam o vínculo rural foram juntados no ato do pedido. Há o sistema, né? O sistema permite, o sistema não permite. De acordo com o sistema pode, de acordo com o sistema não pode. É muito triste ver essa situação hoje. Cada vez mais, e eu entendo que este é um caminho sem volta. Nós não vamos mais fugir do encaminhamento eletrônico de processo. Isso é uma realidade, ponto. Agora, o que é muito triste é nós não termos mais as agências do INSS, como nós tínhamos antigamente, que pudessem acolher o segurado, que pudessem acolher o trabalhador. O dever princípio do INSS é instruir o segurado para que ele possa alcançar o benefício a que ele faz justo. Ponto, é isto. E cada vez menos, o que se enxerga é um INSS prestando menos atendimento, menos orientações. Mas veja, se o senhor encaminhou toda a documentação e só se equivocou lá no xizinho, se acalme. Então, provavelmente, ou o robô ou um servidor do INSS vai emitir uma exigência para o senhor, para que o senhor corrija essa solicitação. Se porventura negarem o seu benefício, bom, aí o senhor tem dois caminhos. Encaminhar uma nova solicitação ou ingressar com uma ação judicial, ou até uma terceira possibilidade seria um recurso administrativo. Mas aí eu vou lhe aconselhar a procurar um advogado da sua confiança, se isso acontecer. Se o seu pedido for negado, procure um advogado da sua confiança. Mas eu acredito que será emitida uma carta de exigências ao senhor, que o senhor vai receber por e-mail, lá no e-mail cadastrado, pedindo para que o senhor faça a correção desse equívoco cometido no encaminhamento da aposentadoria. A dona Liz quer saber o seguinte. Vamos lá. Não houve uma separação de direito, um divórcio, mas houve sim uma separação fática. O seu atual companheiro está separado de fato da anterior ou da esposa há muitos anos, como a senhora refere. Portanto, somente a senhora terá direito de receber a pensão. Agora, se a situação é essa, quem sabe faz o divórcio, deixa tudo legalizado, faz tudo direitinho para que não haja problema se ele vier a óbito antes que a senhora, e a senhora terá, por exemplo, ter uma expectativa de receber essa pensão. Regularize tudo. A regularização da situação pessoal de cada um de nós sempre é o melhor caminho. Comprou um imóvel? Faça o registro. Está separado de fato? Faça o divórcio. Deixe tudo organizado para que quem ficar não fique também com um baita de um problema para resolver. Mas ela vai ter que dividir a pensão com... Não. Não. Como já houve a separação de fato, a gente começa a falar de muita coisa e esquece de responder a pergunta, né? Não. Quem vai receber a pensão é ela. A esposa, por já ter havido uma separação de fato há muito tempo, não terá direito à pensão. Ela até poderia ir no INSS, pedir a pensão e receber, porque ela tem uma certidão de casamento. Porém, se essa discussão vier à tona, ela não terá direito justamente porque está separada de fato do cidadão há muito tempo. A pergunta agora é do Adriano. Ele quer saber o seguinte, estou encostado no INSS. Eu posso trabalhar com carteira assinada? Pergunta o Adriano, doutor Gustavo. Adriano, se tu estás em auxílio-doença, refere a estou encostado, que é como popularmente se diz para aquele segurado que está recebendo um auxílio-doença, que está incapaz temporariamente para uma atividade. Em tese, não pode trabalhar. Por que em tese? Vamos lá. Se um cidadão tem duas atividades, e é perfeitamente possível que alguém tenha dois empregos, ele trabalha, vamos pôr, como músico e também como atendente. Se ele tem um problema na voz, ele não pode ser músico. Ele estará afastado do seu trabalho de músico e poderá continuar exercendo a outra atividade. Então, assim, em tese, o senhor não pode trabalhar com carteira assinada, a não ser que o senhor passe a exercer uma atividade diferente daquela que o senhor exercia quando lhe foi concedido o benefício. Doutor Gustavo Ferreira Ramos, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Lembrando a vocês que segunda-feira eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.